PONCHE PONCHE POM 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 Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária O do rio cada vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre E o motivo todo mundo já conhece É que de cima, sabe o de baixo, desce E o motivo todo mundo já conhece É que de cima, sabe o de baixo, desce PONCHE PONCHE POM 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 Mas eu só quero educar meus filhos Dormar um cidadão com muita dignidade Eu quero viver bem, quero me alimentar Com a grana que eu ganho, não dá nem pra melar E o motivo todo mundo já conhece É que de cima, sabe o de baixo, desce E o motivo todo mundo já conhece É que de cima, sabe o de baixo, desce